Música Bom, eu sou professora da Faculdade de Medicina do UFRJ e atualmente estou trabalhando como supervisora do programa Mais Médicos. A universidade, a UFRJ, tem um tutor, tem alguns tutores que organizam os supervisores. Então a gente faz reuniões mensais entre os supervisores e cada supervisor é responsável por um número de médicos que eles visitam nas unidades para fazer uma supervisão técnico-pedagógica. A Prefeitura do Rio tem uma carteira de serviços, que é como se fosse um cardápio de serviços que são oferecidos nas unidades básicas de saúde. Dentro desse cardápio existem vários procedimentos que são realizados, vários serviços que são ofertados. E um deles, por exemplo, é o DIU, que é o dispositivo intrauterino, que a gente coloca nas mulheres para planejamento familiar, para contracepção. E quando os médicos não são hábitos, não estão seguros para a oferta desses serviços, nós promovemos capacitações, discussões, temos os encontros loco-regionais, que são escolhidos temas que são mais necessários para eles aprenderem. Quando comecei a trabalhar, já uns dois ou três meses já de trabalho aqui na clínica, a gerente falou comigo que se eu sabia colocar DIU. Então eu falei com ela que sim, que em Cuba, todos os médicos, durante a consulta é normal colocar DIU. A segunda parte foi também entrenar a minhas agentes comunitárias para que falaram com as mulheres as coisas que tem que ter feitas elas antes de chegar à consulta. Por exemplo, tem que ter um preventivo atualizado, tem com toda a certeza de que não está grávida. Então para isso tem que ter feito também um ultrassom, pelo menos com três meses ou quatro meses de data antecipada. e aí depois falamos com a paciente também, a primeira coisa que deve ser positiva para a paciente é que ela aceite que se coloque o DIU. Estas mulheres que têm interesse, que têm interesse em que se tenha colocado o DIU, e então agendam a consulta para médicos, e então aí eu falo com elas, explico tudo, as dúvidas que elas podem ter. Tudo acontece assim. Aí frequentei as três sessões de planejamento, na qual eu tirei todas as minhas dúvidas, ela me informou sobre todos os métodos, e eu achei o DIU, para mim, o melhor. Eu já tomei remédio, já tomei desconcepcional 9D, já tomei injeção e eu não gostei. O trabalho que o médico faz na atenção básica da saúde, que é uma atenção de prevenção, de promoção da saúde, onde você vai encaminhar o paciente, que vai fazer coisas na alimentação, no exercício, em prevenção dessas doenças, para que o paciente não fique doente, porque tem muitas doenças que não são só biológicas, hipertensão, diabetes, mas também tem muitas doenças que são psicológicas, e que o paciente também fica doente. O equilíbrio, ou seja, a saúde, é o equilíbrio entre o psicológico, o biológico, e o contexto social, que marca todo o paciente como tal. Ah, eu entendo tudo o que ele fala. É só prestar atenção. Vamos dizer que eu tive, eu tive assim, uma certa dúvida, porque todos que a gente vai só sabem falar que é virose. E ele não, ele me examinou, me escutou, viu minha pressão, né? E foi certo na medicação. Tanto que com três dias que eu tomei, eu já estava de pé, já estava bem fazendo minhas coisas. Eu chegava dentro de casa, era só dormir, eu só sabia dormir. Porque a febre, com três dias da medicação dele, eu tenho a receita até hoje, que eu falo, se eu tiver algum problema, o mesmo, eu vou comprar esse remédio. Para mim, ele foi o melhor médico. E você é o meu melhor paciente. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto